Bom, e essa é mais uma construção da Alcoa pra você. Gente, dá só uma olhada nas telhas que eles estão. Essa telha é a telha habitat da Alcoa. Aquela telha que tá fazendo sucesso, que é leve, que tem um preço super legal. Inclusive tem uma imagem entrando no vídeo aí, de uma madeireira que fica lá em Mogi das Cruzes, né André? Que é revendedor da Alcoa, né? Inclusive eles estão mostrando aí todos os acessórios que é necessário pra colocar a telha. Quais são? Isso, nós temos o rufo, o contra-rufo, com miena, parafuso, tudo certinho a solução pra instalar o telhado completo. Legal, e olha, é uma telha que ela não trinca, ela é fácil de você colocar e outra coisa, você economiza muito no madeiramento, ela é super leve. Então quer dizer, aquilo que você pensa que vai gastar, você vai gastar metade praticamente. A gente vai passar o preço da telha na medida de quanto a peça? 2,44 por 67, o preço é 12,90 por peça. Quer dizer, a peça nessa medida. Uma outra coisa interessante é que ela reflete o calor, gente, isso é legal. Então você tem um ambiente sempre fresquinho. Você que vai fazer um estabelecimento comercial, como a gente mostrou no começo, é uma choperia, tá? Eles estão construindo uma choperia. Então é um lugar que você precisa que esteja sempre muito bem fresquinho, porque a pessoa sai de casa pra tomar um chopinho, fica à vontade. É que o calorão não vai dar certo. Em casa também, né? Porque o calor tá insuportável. Então essa telha tem essa capacidade pra muitas coisas também. O preço dela é legal e você vai encontrar onde? Vai encontrar aí, você que mora em Mogi das Cruzes, a gente vai passar o endereço desse representante, tá? Que é o Padim Martim, que é uma madeireira, que fica na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1215, 1215, em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Fica em frente ao posto rodoviário. Exatamente. Tá o telefone dele, 461 5024 e 461 2988. Agora, caso você esteja longe, quer saber um representante que vem da telha Habitat da Alcoa pra você, a gente vai pedir pra você ligar pro 0800 16 32 33, 0800 16 32 33, é o telefone da Alcoa. E eles vão passar pra você o endereço de um representante pertinho da sua casa. Vem. Vem.